Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu quero mostrar para vocês algumas destaquias de uva que ainda sobraram, né? Que eu presenteei bastante pessoas. Imagina a felicidade de todas, né? Olha só, gente. Coisa mais linda. Neste vasinho aqui que eu fiz, né? Cortei uma garrafa pet de refrigerante, eu coloquei duas estaquias, dois galhos e os dois pegaram. Olha só que interessante. Deixa eu ver se eu consigo focar para mostrar para vocês. Deixa eu tentar novamente. Quero tentar focar aqui, olha, formação de brotinho de cacho de uva. Eu já tinha, eu presenteei a minha irmã com um. O dela já tinha formado. E, ah, quero aproveitar também para mostrar para vocês. No meu pezinho de uva, ele está plantado em vaso. Olha só que gracinha. Já tem também cachinhos de uva. Mas o que eu quero mostrar para vocês são as outras estaquias que eu estou aqui com elas. Olha só que lindo. Esse aqui do cantinho não é não, tá? São esses daqui, gente. Até os galinhos menores. Olha só que lindos. Bem pequenininho. Mas brotou também. Olha esse daqui. Quem tirasse um galinho daqui, ele ia jogar até fora, né? Mas vocês viram? Olha só todos, ó. Esse também era pequeno. Eu não descartei nenhum. Eu plantei todos. É que eu presenteei bastante pessoas mesmo. Dos maiores galhos, né? Aos menores. Todos eles brotaram. E eu consegui fazer um monte de gente feliz. Minha mãe falou que o sonho dela, um dos sonhos dela, era ter um pé de uva. E olha só. Aquele bonitão lá logo do início, que eu mostrei para vocês, é o dela. Todas as vezes que eu fiz mudinha de uva, foi assim, desta maneira. Eu tentei comprar antes, mas era caro. E na época eu não tinha condição de comprar. E o meu filho trouxe a minha primeira mudinha. Que é aquele que vocês viram no vaso daquele. Eu já fiz um monte de outras mudinhas. Aqui ele já está bem grandinho agora. Quero um dia poder colocar ele no chão. Para formar uma parreira muito linda. Bom, pessoal, eu queria mostrar para vocês. E quero pedir, por gentileza, gente. Compartilha no grupo de amigos, da família. Deixa um like, me ajuda, por favor. Muito obrigada. Muito obrigada.